Salve galera, chegando aqui no povoado Bezerra, pertencente a Formosa, Goiás, BR-020 Domingão, fim de tarde, fim de tarde não, meio da tarde, 15h45 ainda Esse é o cenário Vamos ver quanto tá a gasolina aqui 6h39, Jesus amado, Jesus me chicoteia Vambora Bem aqui tem um ponto de parada, onde geralmente os ônibus param, né, aqui do lado direito Mas não é o melhor lugar pra lanchar, pra comer não É, os ônibus, aliás, onde o ônibus para quase sempre é ruim, né, vai entender Mas aí quando você tá no ônibus, você desembarca e vai procurar uma outra alternativa Não necessariamente você precisa comer onde o ônibus para, né, o ônibus para ali no vermelho Mas você pode vir procurar comida aqui no posto, né No quiosque aqui, alguma coisa assim Olha aí, tem um prêmio ali, ó, Prismatur Olha a poeira ou é fumaça lá na frente, né Então é isso, pessoal, BR-020 aqui saindo do povoado do Bezerra Vamos tocando aqui Formosa é o destino Forte abraço, canal Edilho Andrade Cruzando Formosa a gente faz o último vídeo dessa saga Fechou? Tamo junto Tchau 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 Tchau